12 horas e 14 minutos, eu quero mandar um beijo muito especial para o pessoal do Coroado 3, especialmente para a Suelen de Souza, que está fazendo 18 anos hoje. E eu preciso mandar um beijo, peixinho, o coração explode, para a Isa, para a Amanda, para a Ellen e para a Dani, lá do Brigadoura da Ponta Negra, que me atendeu com uma educação show de bola. Beijo, peixinho, o coração explode para todos vocês aí. Amaral, Augusto, tem alguém para mandar beijo? Pode ser para mim. Pode ser para mim. Ah, olha, estão dizendo, fazendo uma calúnia com a minha tia, estão dizendo que o namorado da minha tia está ligando aqui, da tia Elza, presta atenção. Vou mandar um beijo que eu estou desconfiado. Ele ligou mesmo, amando? Ligou? Olha, como é, disse o nome, não? Tio? 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 Tio, um beijo. Tia Elza, para quem não sabe, foi aquela que mandou amor para todo mundo no dia desse aí. Beijo, peixinho, o coração explode. Tia Elza, seu namorado está ligando para cá pedindo beijo, Tia Elza, estou me tento. Beijo, Amaral. Devia estar pedindo dela, né? Presta atenção, caboclo. 12 e 15. Vamos falar de polícia, aliás, um caso que tem intrigado muita gente. Chamou atenção, está nas primeiras páginas dos principais jornais aqui da capital amazonense. Diretor, esse diretor é uma figura. Daqui a pouco a gente fala do polígono amoroso. Por enquanto, vamos falar de uma apreensão que foi feita hoje pelo Batalhão Ambiental, que acabou apreendendo duas caçambas carregadas com madeira, pelo menos 15 metros cúbicos de madeira ilegal, azimbre, blocos, essas pranchas aqui, olha. Tudo madeira ilegal. Tudo madeira ilegal que tinha destino abastecer serrarias aqui da capital, que insistem em comprar produto sem o documento de origem florestal, DOF, e era dessa maneira que essa madeira era transportada. O resultado, para quem comete isso aqui, é muito simples e vou dizer aqui mais uma vez. A crime ambiental vai pagar multa e o veículo é apreendido. É uma situação complicada, porque geralmente o dono desse tipo de veículo não imagina o prejuízo que vai ter por transportar esse produto da ilegalidade. Onde é que isso acontece? Geralmente, meu amigo, é aqui na APA do Rio Negro. Área de proteção ambiental que o caboclo chega lá, oferece 40 reais numa árvore, derruba a serra, coloca num caminhão e vem para Manaus abastecer de maneira ilegal as serrarias. E se isso só acontece, é exatamente porque não tem fiscalização nas serrarias. Se tivesse, não tinha como abastecer um mercado clandestino como esse. Resultado é que o Batalhão Ambiental está de olho e fez mais essa apreensão, Marcia Lasmar. Pois é, Amaral, a gente precisa ter esse cuidado de fazer essa fiscalização e de principalmente denunciar, viu? Porque às vezes esses caminhões andam por ruas que o Batalhão Ambiental não consegue identificar. E aí, por causa disso, é que nós também temos nossa obrigação de fazer as denúncias. O que importa é que é menos madeira aí, que vai ser vendida ilegalmente e foi apreendida pelo Batalhão Ambiental. São 12 horas e 17 minutos, Amaral. Olha, ontem o juiz da terceira vara do Tribunal do Júri, o juiz Mauro Antônio, que entra de férias hoje, decretou a prisão preventiva da empresária Marcelane Santos, de 36 anos. Ela é o pivô do caso que ganhou repercussão aqui na capital e que a gente vai acompanhar em detalhes na tela do Agora. Solta aí, diretor. Está pronto, diretor? Pode ser a Marquinhos logo atualizando esse caso. Marquinhos Pereira ao vivo. Marquinhos Pereira ao vivo, 12 horas e 17 minutos. Fala com a gente por telefone, atualizando o caso. O quarto integrante está sendo apresentado nesse momento ou está sendo ouvido, Marquinhos? Boa tarde para você. Boa tarde, Maral. Espero que você consiga me ouvir, porque o celular aqui na Zona Leste está muito ruim. Eu estou na Delegacia de Homicídios aqui na Zona Leste da Radal. Nesse momento foi ouvido esse negro, homem de 26 anos. Ele é vigilante e é acusado de ter feito aponte entre a Marcelane e os pistoleiros. Foi ele quem teria passado o número dos pistoleiros para que o crime viesse a acontecer. Aqui ao meu lado está o delegado Paulo Martins, que investiga esse caso. Nós estamos ao vivo por telefone no programa agora. Como é que está esse caso? A Marcelane continua nos Estados Unidos? Hoje não foi uma pessoa, foi presa? Na verdade, essa pessoa não foi presa. Ela, agora pela parte da manhã, nós estamos com conhecimentos ruins, envolvimentos de mais uma pessoa neste crime, né? Ela foi quando... Muito ruim o sinal de celular, né? Infelizmente, a gente perdeu contato com a Marquinhos Pereira. A gente estava ouvindo, nesse momento, o delegado Paulo Martins, da Especializada em Homicídios e Sequestros, que investigam o caso. A gente tem aqui na tela a fotografia deste homem, que é acusado, está dentro desse inquérito policial, como aquele que fez a ponte. Entre a Marcelane e os pistoleiros, Marcella Asmar. Ontem a gente apresentou aqui que foram presos aí o Salsicha, o McDonald's e a Karen. São os primeiros três envolvidos nessa tentativa de homicídio que foi praticada aí por essas pessoas. Esse era o quarto integrante aí que estava sendo esperado para ser ouvido, o quarto suspeito. E ainda tem mais uma pessoa. O fato é que a Marcelane acabou contratando essas pessoas por 7 mil reais para matar ou aleijar, veja você, a Denise, que está bem e já prestou também esclarecimento. Tudo isso porque, supostamente, as duas mantinham um relacionamento amoroso com um empresário conhecido aí, o Marco Souto. Ele nega essas informações, disse que não tinha nenhum relacionamento com as duas, mas tudo indica que sim. A Marcelane está nos Estados Unidos, foi para lá. A última postagem dela no Facebook dela pessoal foi no dia 16 de novembro, ou 16 de dezembro, onde ela dizia que estava em Boston. E a polícia, parece que já contactou a polícia internacional, a Interpol, para tentar localizar e prender a Marcelane, que já está, como você muito bem o disse aí, com um mandado de prisão expedido pelo juiz Marcos Antoni, né, Mauro Antoni. E ele já expediu esse mandado de prisão e agora estão esperando somente aí essa colaboração com a Interpol para buscar a Marcelane. Por quê? Ou elas esperavam, ou eles esperavam que ela retornasse para o Brasil, ou caso ela não retorne, que é muito provável, né, que ninguém sabe qual é a intenção, ou a polícia vai lá e prende a Marcelane nos Estados Unidos. Amaral Augusto. São 12h20, a Interpol já foi notificada do caso e a qualquer momento a Marcelane pode ser presa nos Estados Unidos, mas a Marquinhos Pereira já restabeleceu contato com a gente, está na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros 12h21, traz os últimos detalhes. Marquinhos, é com você. Amaral, é uma pena, você não foi conseguindo ouvir aí o que o pleitado do Marquinhos falou, mas o que ele disse foi o seguinte, que eu adinei costas com homens de 26 anos, vigilantes. Como está ruim, né, a ligação? São 12h21, Ednei Costa Gomes, o vigilante, está aqui ele, está sendo ouvido, deve ser também indiciado nesse inquérito policial que investiga essa tentativa de homicídio, gerada a partir de um polígono amoroso. Imaginem só, as duas mulheres envolvidas nesse caso aqui são casadas, o empresário que é ali o pivô dessa intriga, também é casado, a gente tem várias pessoas em um relacionamento duplo e que traz aí uma tentativa de homicídio que partiu de uma mandante, a mandante é a Marcelane, já existe um mandado de prisão preventiva contra ela, a Interpol já foi notificada, se ela passar em qualquer um dos aeroportos dos Estados Unidos com a intenção de viajar, deve ser detida e encaminhada para o Brasil. Amaral, a gente fica se questionando aqui, toda a redação comenta, como todo mundo da cidade está comentando esse caso, uma mulher bonita, duas mulheres extremamente bonitas, casadas, podiam aí ter uma vida tranquila, mas não, resolveram aí se meter numa confusão danada com a Marcelane, que é casada também, que acabou sendo a mandante dessa tentativa de homicídio contra a Denise. Realmente é uma tristeza porque não tem outro fim, ou ela se entrega, ou então ela vai ser presa de qualquer jeito e vai ter que responder a um processo por tentativa de homicídio. Amaral? Rapaz, o amor é um negócio complicado, esse tipo de amor aí eu não quero para mim não, viu? 12 e 22, vamos mudar de assunto, vamos falar de amor de verdade. Aquele que é exercitado dia a dia, fazendo o bem, né? Executando a solidariedade, a caridade, que são formas de apresentar-se em amor para as pessoas que realmente necessitam, pois ontem à noite teve gente dando lição de amor e os detalhes a gente acompanha aqui na tela. Solta aí, diretor! Uma fila se forvou para aproveitar o banquete montado na Manaus Moderna. Tudo oferecido para quem passa o ano literalmente esquecido na sarjeta. E claro, eles aproveitaram. É bom para os amigos que estão passando fome, tem muita gente que não tem condição de comprar um par de comida, e é bom para ajudar, né, amor? A iniciativa de oferecer esse Natal antecipado é desse pastor. O projeto existe há quatro anos, o objetivo é resgatar vidas. É para demonstrar para esse povo que está aqui o ano e todo na rua, jogado, que eles são amados por Deus e que há uma possibilidade deles saírem dessa vida. É um sinalzinho do nosso amor e Deus já tem mudado. Muita gente já tem saído da rua e nós estamos aqui. Nosso intuito maior é levar esse povo a conhecer o grande amor de Deus. As missionárias da igreja serviram aos necessitados. E é uma alegria imensa ver essas pessoas gratas por receber uma comida que a gente faz com muito carinho, com muito amor. Todo o alimento oferecido veio de doações. No total, cerca de 100 pessoas foram alimentadas. Que bacana, hein, Marcelo Asmaí? Não acaba por aí, ontem foi realizado o segundo Natal das Emoções lá no Parque do Idoso, uma programação já muito especial, que a gente também abre espaço para acompanhar no Agora. Soltei, diretor! A festa foi em comemoração ao Natal, mas em vez de Papai Noel, já deu para perceber que foram os palhaços que roubaram a cena por aqui. E os idosos entraram no clima. Para participar do evento, o seu Ilair, de 84 anos, caprichou na fantasia. Caráter de palhaço! No palco, muita animação. O circo foi a forma de contar o verdadeiro significado do Natal. Encena um palhaço sorridente e feliz, que de repente perde a alegria. Em seguida, um anjo aparece e mostra a ele que o Natal é uma data alegre, pois representa o nascimento de Cristo. Conhecidos pela irreverência, é claro que na última festa do ano, não poderia faltar muita alegria e música para essas pessoas. O coral dos idosos mostrou a afinação. Fazer parte da festa em celebração a um dia tão importante como o Natal, significa muito para eles. Estou muito feliz de estar aqui participando dessa festa. E quem veio prestigiar gostou do que viu. Toda animada, música, comentário, está muito lindo, gostei. Ao todo, 400 idosos participaram do evento. O objetivo é confraternizar os idosos com seus familiares, com os idosos da Fundação Doutor Thomas, os usuários do Parque do Idoso, funcionários, todos. É, enquanto o Natal se aproxima, eles mostram como celebrar essa data com carisma e alegria. 12h26, amanhã, rapidinho, o seu Carlinhos também participa do jantar da Fazenda da Esperança, na frente da Igreja dos Remédios, um jantar solidário para as pessoas de rua. Um Feliz Natal para todo mundo, porque eu vou estar de folga, semana que vem, mas no Ano Novo a gente está aqui. Muito bem, obrigado pela audiência, até segunda. Tchau, tchau, tchau.